E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vlog no meu canal de Vanagolim sem flashes, por favor. Gente, estamos chegando aqui em Laranjeiras, um clima bem fresquinho, graças a Deus. Nem tá muito calor, nada disso, para assistir Fluminense Manchester City, não é pegadinha, é real, é real. Então só por isso você deixa o seu like, você se inscreve porque a gente acabou de bater 15 mil inscritos e a gente pode por mais. Você compartilha e deixa seu comentário, é isso. Bom galera, estamos chegando aqui em Laranjeiras, expectativa, tô muito tranquila, tô zero nervosa. Hoje gente, a pressão da Vitória não tá na gente, tá no Manchester City. Então, quem tem a obrigação de ganhar isso, não somos nós, são eles. Então, eu tô bem de boa, eu tô tranquila. A única coisa que eu quero que o Fluminense faça é que jogue seu jogo, que jogue bem. Se fizer isso, ganhando ou perdendo, eu tô de boa. É claro que eu sei que a maior chance de vitória é deles. Não é pessimismo, não é nada, é realidade, é um nível de futebol altíssimo. Mas, se a gente chegou até aqui é porque a gente tem capacidade, então, é isso. Eu acho que vai ser um jogo de muitos gols hoje. Tá uma fila sem fim, gente. O jogo tá, os jogadores já entraram no campo, vai começar agora e a gente tá aqui fora pra entrar. Quase na entrada, mas assim... Então, ó, vou mostrar pra vocês. Então, estamos vendo o jogo pelo YouTube da TV, do celular, até entrar. Porque a gente tá na fila e até entrar vai demorar. Infelizmente, chegamos com antecedência, mas a fila tá muito grande. Tem o que fazer. Começou o jogo, gente. E é assim que a gente segue, ó. O quê? Gol do City? Não, o que é isso? De final do Mundial, vem aqui o Ake. Vai daí, Ake bateu colocado. Na trave, voltou. Ah, não foi cagada, mano. Gol do City, gente. Gol do City. Mas não tá nem... Aí é difícil, né, gente? Isso, mas eu pergunto, cara. É difícil, eu não consigo nem entrar pra fazer react, react diretamente aqui. Que gol, idiota! Gol com 10 segundos de jogo. É! Quem foi o idiota que fez isso? Porra, Marcelo, vai tomando. Entra mais, Ake, 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 Ake. O que é isso, cara? Eu não acreditei, gol! Eu falei, não... Paciência. Pô, isso aí, isso aí quebra o ritmo. Isso aí quebra qualquer planejamento de jogo que foi feito. 30 segundos, gol. Um gol idiota. Completamente idiota. A fila vai andando, a gente vai vendo no celular, gente. Até a gente entrar. Como é que tá? Como é que tá as coisas aí? Agora também, né, gente? Já era difícil. Toma um gol idiota desse. Só os 30 segundos, o que era difícil, então é três vezes mais difícil. Vai que, né, tem um milagre aí. Irmão, gente, tá bom? Como se fizesse gol, botando o sítio na roda... Gente, essa situação de ver o jogo assim tá tremendo. Vamos pelo menos tentar empatar, né? Pra pelo menos ter graça o jogo. Ó, tamo vendo aqui pelo... Tamo vendo aqui pelo celular. O meninense tá conseguindo... Tocar a bola muito bem. Gente, eu só não quero fazer feio. Se for pra perder, que a gente perca jogando bem, fazendo nosso jogo. É só isso que eu quero. E eu quero entrar também pra ver o jogo decente, né? Porque ver o jogo na calçada, pelo YouTube, é sacanagem. Mas agora a gente já tá pertinho de entrar. Tá batendo 10 minutos de jogo. Eu acho que ali, em torno dos 15, a gente já vai tá lá dentro. Entramos. 13 minutos de jogo. Pelo menos agora dá pra ver direito o jogo, né? Muito bem, Fluminense. O Fluminense tá bom até agora. A experiência de ver o meu time contra o City é muito legal. Já vale muito a pena. Tava impedindo, 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 impedindo. Não tava, hein? Tem o VAR? Tem. Cadê o VAR, então? Acabou, acabou. Acabou. Ah, não. Não deram. Putz, grila. O puta, que azar, cara. Tamo bem. O Fluminense está bem. O Fluminense está fazendo o seu jogo. Tivemos um azar no primeiro lance. Um erro de marcação. Saiu gol. Mas tamo bem. É isso aí. É fazer o nosso jogo. Se Deus quiser, conseguir empatar, né? Mas tô feliz. Tô feliz com o que eu tô vendo. Vinte minutos, vinte e um. Pelo menos um golzinho. Pelo menos empatar. Tamo merecendo. Tamo jogando bem. Gol do City, gente. Segundo aos vinte e sete do primeiro tempo. Me pareceu ser um pouco... Não foi contra, não, né? Foi? Foi contra, né? Parece que sim. É, me pareceu ser. Pelo que eu tô vendo aqui. É, foi um gol contra que não foi, né? Porque o jogador dele chutou pro gol e a bola bateu e entrou. É. É isso aí, galera. É um time muito difícil, mas o Fluminense tá bem. Mas não tá mal, não. Vambora. Vamos, Flusão. Só um. Umzinho. Trinta e cinco, gente. E o jogo continua mesmo. O City não faz muita coisa. Mas o Fluminense agora também perdeu aquela vontade, né? Um pouco da hegemonia que tava tendo. Porque já fizeram dois. E agora tem que fazer aquela correria pra tentar fazer dois, né? E a verdade é que o City não faz esforço, né, gente? E eles nem precisam fazer esforço. É uma disparidade, né? Muito grande. Então, pra eles é só manter, fazer o mínimo. E a gente tem que dar a vida. Muito bom, Aras. Muito bem, Aras. É isso aí, Aras. É isso aí. É isso aí, Aras. É isso aí. É isso aí. Levantar a cabeça. Fazer o nosso jogo. É isso aí. Por muito pouco, né, gol do Fluminense agora. É que esse goleiro também deles, porra. Se tivesse feito esse golzinho, dava até pra respirar melhor, né? 40, galera. Poxa, o Fluminense merece pelo menos fazer um golzinho. Gente, vai acabar o primeiro tempo agora. A Fluminense não jogou mal. Mas o primeiro gol que tomou tirou completamente o ritmo, o planejamento do jogo. É um gol idiota, um gol bobo, que não deveria ter ocorrido. E aí o Fluminense mesmo, com um gol atrás, tava jogando muito bem, fazendo seu jogo. Mas aí tomou o segundo. Aí abaixou o ritmo. Deu uma desanimada. O Fluminense jogou muito bem, mas não ameaçou o risco ao Manchester City. E o Manchester City, por sua vez, muito superior no sentido de elenco. De não fazer força pra jogar. E é isso, gente. Mas é isso aí. Mundial. A gente sabe que seria muito difícil. Mas eu tô gostando que a gente tá jogando bem. O importante pra mim é isso. É jogar o nosso jogo. E quem sabe aí conseguir empatar. Vai ser muito difícil, né? Ah, quem sabe? E vamos para o segundo tempo. John Kennedy. Vai que a gente consegue fazer dois gols. Quem sabe, se Deus tiver muito do nosso lado e a sorte também, o 3. Vai ser muito difícil, mas vambora. Vambora. Vamos curtir e fazer o nosso. Fábio, com um defesaço, impede o terceiro gol do City. É isso, Fluminense. Isso é isso. Fábio, com um defesaço, impede o terceiro gol do City. Vamos fazer o nosso. 52, gente. Fluminense deu uma desanimada, sabe? Pelo menos é o que parece. Natural, né? Mas é só tentar fazer um aí ou dois. Ainda dá. Ainda tem tempo pra isso. Mas tem que reagir melhor. Marcelo! Porra, Marcelo! Marcelo, é que é isso? Marcelo, hoje tá uma palhaçada. Inaprendicável. O que é que será? Pau! Pau no cu! Tira da puta! Vai! Tira o danço. Ai, a bola não tá chegando também. Caraca! Chuta, John Kennedy! Fluminense não tá conseguindo ameaçar perigo nenhum. 65 agora. Tá um jogo mais amarrado. Enfim, o City não tá permitindo que o Fluminense consiga atacar. E quando o Fluminense consegue, não tá conseguindo oferecer nenhum problema. assim, pro City, né? Então não tá ameaçando. Tá um jogo bem inferior que a gente fez no primeiro tempo. É, galera. Agora, agora já era. 3x0 o City, 70 no segundo tempo. É isso, né? Eles têm a qualidade, eles têm contra-ataque muito rápido. E foi um erro do Samuel Xavier. 3 gols, gente, que poderiam ter sido completamente evitados, né? Mas... Acontece. Seguimos. E parou por aí, né? 3 tá bom já, né? Tá bom. Mais do que isso, precisa também. Chega, né? 4 é sacanagem, né? Tava bom parar no 2, no 3. Mas, gente, falar que ninguém esperava é mentira. E a galera gritou do Nense. Galera gritou do Nense. Acabou o jogo. Diniz abraçando o Guardiola. Foi muito legal viver esse momento. Ver uma final de Mundial. Não queria que tivesse acabado assim. Não queria que tivesse acabado com 4 gols. Ninguém queria, mas dizer que isso não era esperado, dizer que isso não era o que ninguém imaginava, também é mentira. Eu achei que o Fluminense tava muito bem no primeiro tempo, até o segundo gol. Tomou o primeiro gol completamente de uma maneira idiota, por erro. Aos 40 segundos, então, assim, isso já mata também todo o planejamento, tudo que o time, né, havia planejado. Aí, depois, a gente ainda conseguiu reagir. Fomos bem. Tomamos o segundo. Aí, a partir do segundo, eu senti o time cair. E eu acho que o time sentiu psicologicamente. O que não acontece. E aí, gente, tanto o segundo como o terceiro gol também foram erros pro Fluminense. Então, pra mim, foram 3 gols de erro. O Fluminense errou muito, errou passe. Samuel Xavier errou tudo. Marcelo errou tudo. E apesar da gente ter feito um jogo justo na primeira parte do primeiro tempo, a gente deixou desejar. E o Manchester City não precisa fazer força pra ganhar. E é isso. Mas, tudo bem. Eu tô tranquila. Isso não apaga a minha Libertadores. Isso não tira a minha Libertadores. Sou tricolor de coração. Sou do clube todas as vezes campeão. Com amor e com vigor. Faz a torcida querida gritar com emoção do tricampeão. E é isso, gente. Que ano maravilhoso. Que ano abençoado. E por isso que a gente encerra. Todo mundo feliz. Apesar de ter perdido o Manchester City. Foi incrível poder viver esse momento. Foi incrível poder ver meu time jogar contra a Guardiola. E que vinha 2024. Eu queria agradecer a todos vocês por terem acompanhado a minha cobertura nesse ano tão especial. Acabamos de bater 15 mil. Então, eu tô muito feliz por isso também. E a minha taça da Libertadores ninguém tira. A meta do meu ano foi cumprida. E essa obrigação de ganhar o Mundial não era nossa. Era de fato do City. Tá tudo bem. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever. De deixar o like. E de comentar. Também aqui embaixo. De me seguir nas redes sociais. E a gente volta agora com o React no ano que vem. Valeu.